Grito em mim, dentro, no interior, a âmago oculto, vai cansar-se. Desconcertante que me enlouquece, razia nos roubos que perpetuo, raízes crescidas, alegadas. Ai, paisagem, campos floridos, ameaças de chuvas densas, carrega-me morto na barcaça para a ilha, deixa que me leve, que ergue as brumas, véus limites, deixa que as águas mansas me carreguem na escuridão. Brumas, nevoeiros, insanidade, loucura na água prateada, espelhos marcados, vadios, becos sem tumultos, em gritos. Ai, povo, que és só meu, não te partilho, apedrejas-me no adultério, no maldito pensamento. Ai, morto, calmo, lago, reflexo que me me adronta. Ai, fragilidade no meu ventre e, mãe, no teu. Leva-me de volta, cresce-me em ti, calado, não quero ser nascido, mãe. Assim, anseio ser embrião de novo, filho teu, protegido, recolhido no teu ventre novamente. Amém. 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 Obrigado.